DJ Dom, a revelação do momento E agora que já era, eu trato tudo tão normal Já tive a mesma chance, eu podia até ter feito igual Mas a nossa diferença é que eu nunca fui até o final E agora já não é a hora de se arrepender O que vai ser da sua vida, eu nem quero saber Não, não tem ninguém batendo a porta Ninguém aqui vai te xingar Não tô quebrando as suas coisas Eu já quebrei a minha cara Nós somos mesmos diferentes Não adianta nem pensar Espero que me compreendas quando estiver no meu lugar Já tive a mesma chance, eu podia até ter feito igual Mas a nossa diferença é que eu nunca fui até o final E agora já não é a hora de se arrepender O que vai ser da sua vida, eu nem quero saber Não, não tem ninguém batendo a porta Ninguém aqui vai te xingar Não tô quebrando as suas coisas Eu já quebrei a minha cara Eu já quebrei a minha cara Nós somos mesmos diferentes Nós somos mesmos diferentes Não adianta nem tentar Espero que me compreendas quando estiver no meu lugar Oh, 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 oh Vou desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, um simbalado estou dando O que tiver no guarda-roupa eu estou doando Eu separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dor E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudades Um novo sentimento invade, eu desapeguei Eu mando em você ir Te dei carona até rodoviar e vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mando em você ir Te dei carona até rodoviar e vi você partir Pode ir Pode ir Jack Lima Vou desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, seus quadros, suas fotos, um simbalado estou dando O que tiver no guarda-roupa estou dando O que tiver no guarda-roupa eu estou doando E não há arrependimento da minha parte E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudades O novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mando em você ir Te dei carona até rodoviar e vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mando em você ir Te dei carona até rodoviar e vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Foi aqui Foi logo a roça Foi logo a roça Foi logo a roça Você me fez no ar DJ Sem sair do chão Teu cheiro invadiu meu ar O coração Foi amigo Foi logo a roça Quando eu te beijei, quando eu te amei, amei Foi logo o amor Quando eu te beijei, quando eu te amei, amei Foi logo o amor Foi logo o amor Foi logo o amor Você me fez voar, sem sair do chão Teu cheiro invade o meu ar O coração foi a mil Foi logo o amor Quando eu te beijei, quando eu te amei, amei Foi logo o amor Quando eu te beijei, quando eu te amei, amei Foi logo o amor 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 DJ Dom DJ Dom DJ Dom Contando São cento e vinte e seis cabides E no guarda-roupa um grande espaço seu Deixado OS O que faktur Estou eu Que to eu Estou eu bem no meu canto Futuro Levado Meu Roubado Estou negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não E se vá, já que lima Tô eu negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da outra estação E se vá, eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois no mais existe Só ficaram sempre 26 cabides Jockey Lima Estou negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da outra estação E se vá, eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois no mais existe Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois no mais existe Só ficaram 126 cabides DJ Dom Jaque Lima Se eu disser que não te quero Você não vai acreditar Passo por fingimentos Pode até duvidar Já tem outro na parada Vamos logo acabar Meu coração me pressiona A verdade vou falar Turbulento esse momento único Que eu tô vivendo Lá fora a felicidade As tristezas aqui dentro Minhas desculpas não queria Ver você passar por isso Só que tapear o sentimento Às vezes como risco De perder quem realmente quero Sinceramente estou sendo sincera Foi bom enquanto durou os nossos dias Como explicar por onde começar Vai maquiando e somando o nosso vizinho Se perguntar te dou a resposta Ele faz se perder nada em trocar Separa o quarto, tá sempre cheiroso Tô ao contrário do que você gosta Depois ainda pra mim agradar Abre o champanhe e traz o jantar E o melhor que é sem reclamar Por essas e outras que eu vou te deixar do lado Vou morar Jock Lima DJ Dom A revelação do momento Se eu disser que não te quero Você não vai acreditar Passou por um fingimento Pode até duvidar Já tem outro na parada Vamos logo acabar Meu coração me impressiona A verdade vou falar Turbulento esse momento único Que eu tô vivendo Lá fora a felicidade As tristezas aqui dentro Me desculpas não queria Ver você passar por isso Só que tapear o sentimento Às vezes como risco De perder quem realmente quero Sinceramente estou sendo sincera Foi bom enquanto duram os nossos dias Como explicar por onde começar Vai maquiando e só amando o nosso vizinho Se perguntar te dou a resposta Ele faz sem pedir nada em trocar Prepara o quarto Tá sempre cheiroso Tudo ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abre o champanhe e traz o jantar E o melhor que é sem reclamar Por essas e outras que eu vou te deixar Do lado vou morar DJ e Dom A revelação do momento Mais uma vez Eu de cara com a solidão Juntando os pedaços do meu coração O que restou desse amor foi paixão Eu que te amava Sonhava nunca te perder Me vejo agora Obrigada a esquecer Da nossa história Inclusive você A noite era tão pequena E pra te amar valia a pena Acordar com você Do meu lado Tantos planos, tantos sonhos Se transformam em saudade De você Do meu lado Vou tentar Não chorar Ao lembrar Da história da gente Eu vou guardar E esperar Pra te amar Agora e sempre Jaque Lima A noite era tão pequena E pra te amar valia a pena Acordar com você Do meu lado Tantos planos, tantos sonhos Se transformam em saudade De você De você Do meu lado Vou tentar Não chorar Ao lembrar Ao lembrar Da história da gente Eu vou guardar E esperar Pra te amar Agora e sempre Eu vou guardar Eu vou guardar Não chorar Não chorar Não chorar Da história da gente Da história da gente Eu vou guardar E esperar E esperar Pra te amar Agora e sempre DJ Dom A revelação do momento Eu tava Eu tava cego De que o amor Era pros outros Não era pra mim Um cara Esperto Echado No meu canto Eu só vivia assim Entre uma dose E outra Uma boca E outra Todas madrugadas Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei No seu olhar Tropecei no seu beijo Colhei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Pensei todo jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colhei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Pensei todo jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Doc Lima Entre uma dose e outra Uma pouca e outra Todas madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu bem Escolhendo seu anjo Eu queimo a língua Vou na ponta do queijo Mas certo de jeito Olha na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu bem Escolhendo seu anjo Eu queimo a língua Vou na ponta do queijo Mas certo de jeito Olha na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Como é que a gente fica O relógio tá girando Tá girando Tá girando E eu aqui perdendo o tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédios pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédios pra saudade Jaque Lima O relógio tá girando Tá girando Tá girando E já que é que perdendo o tempo Perdendo o tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Eu sumo Precite aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédios pra saudade Precite aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vende remédios pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédios pra saudade DJ Dom Jaque Lima DJ Dom A revelação do momento Se beber Hoje fosse minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas pra sempre É a primeira vez que eu me saí sozinha O banco do carona hoje está tão vazio Até bateu saudades do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Se beber Hoje fosse minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu me saí sozinha O banco do carona hoje está tão vazio Até bateu saudades do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Foi eu de novo na estroca zero DJ Dor, a revelação do momento DJ Dor Joque Lima Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio E mesmo querendo fugir, quando tento escapar Chego ainda mais perto O meu subconsciente vai atrás do seu corpo Eu tô viajando há horas, quanto tempo demora Pra eu poder ficar louca É com você e mais nada Aceito esse amor de lateral É com você e mais nada Sem ele eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você, o fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você, o fantasma do meu coração Jaque Lima Jaque Lima Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio DJ Dor E mesmo querendo fugir, quando tento escapar Chego ainda mais perto O meu subconsciente O meu subconsciente vai atrás do seu corpo Eu tô viajando Eu tô viajando há horas, quanto tempo demora Pra eu poder ficar louca É com você e mais nada É com você e mais nada Aceito esse amor de lateral É com você e mais nada Sem ele eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você, o fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você, o fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Cheguei na ponta dos pés Contando as notas de 10 Que tinham sobrado DJ Dom O meu marido fingiu que tava dormindo Virado, o outro lado Me ferrei, ele exalou As pingas que eu tomei Nem passou, 3, 2, 1 e começou Onde cê tava, com quem andava O que é que eu faço? Por que que eu não te lavo? É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho Faço gostosinho e fim de papo É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho Faço gostosinho e fim de papo Cheguei na ponta dos pés Contando as notas de 10 Cheguei na ponta dos pés Contando as notas de 10 Que tinham sobrado Jaque Limar e o meu marido Fingiu que tava dormindo Virado pro outro lado Me ferrei, ele exalou As pingas que eu tomei Nem passou, 3, 2, 1 e começou Onde cê tava, com quem andava O que é que eu faço? Por que que eu não te lavo? É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho Faço gostosinho e fim de papo É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho Faço gostosinho e fim de papo É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho, eu te pego assim faço É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho e fim de papo É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho, eu te pego assim faço É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho e fim de papo DJ Dom, a revelação do momento Melhor a gente terminar enquanto está assim Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim Mas acho que é impossível, não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo ou me deixa de vez Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém, vou sair por aí E quanto a você, desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais outro amor na sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não, não quero mais outro amor na sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Joque Lima DJ Dom Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém, vou sair por aí E quanto a você, desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais outro amor na sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Jaque Lima DJ Dom A revelação do momento É, você não se cansa de me ver chorar É, é, mas sei que um dia eu vou superar Essa maré que tá batendo aqui Tá machucando sim Mas vai passar, pode esperar Reza aí pra eu não encontrar Ninguém melhor do que você Reza aí pra eu não te esquecer O meu coração não mudar de todo Reza aí Porque se eu decidi tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí Joaquim Lima É, você não se cansa de me ver chorar É, vai ser que um dia eu vou Superar essa maré Que tá batendo aqui Tá machucando sim Mas vai passar, pode esperar Reza aí pra eu não encontrar Ninguém melhor do que você Reza aí pra eu não te esquecer O meu coração não mudar de todo Reza aí Reza aí Porque se eu decidi tirar você da minha vida É saudade misturada Com bebida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí Não encontrar ninguém melhor do que você Não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí E eu não te esquecer O meu coração não mudar de todo Reza aí Porque se eu decidi tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí Jock Lima Jock Lima Avisa aí Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sofro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das notas que o mundo dá Não adianta, passe o tempo que passar Eu tenho certeza que o mundo vai girar Ainda nessa vida você vai me pagar Oô, 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 oô Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Oô, oô, eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Jack Lima Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sofro de ressaca, mas amorro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das voltas que o mundo dá Não adianta, passe o tempo que passar Eu tenho certeza que o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Oh, 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 eu sofro de ressaca, mas amorro de amor Oh, 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 eu sofro de ressaca, mas amorro de amor Oh, 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 eu sofro de ressaca, mas amorro de amor Oh, 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 eu sofro de ressaca, mas amorro de amor DJ E.D.O. A revelação do momento DJ E.D.O. A revelação do momento DJ E.D.O. A revelação do momento Não entendo por que que a gente briga Se fica mais tão separado o coração Fica longe um do outro sem querer Parece gostar de sofrer Me fica com frio querendo um abraço Dormindo sozinho com beijos guardados Pensando em nós dois E o telefone do lado Tanta gente juntas Sem se amar Sem se amar E nós dois separados Nos amando Eu não entendo, não Tanta gente juntas Sem se amar E nós dois separados Nos amando Eu não entendo, não Jaque Lima Eu não entendo por que que a gente briga Se fica mais tão separado o coração Fica longe um do outro sem querer Parece gostar de sofrer E fica com frio querendo um abraço Dormindo sozinho com beijos guardados Pensando em nós dois E o telefone do lado Tanta gente juntas Sem se amar E nós dois separados Nos amando Eu não entendo, não Tanta gente juntas Sem se amar Sem se amar E nós dois separados Nos amando Eu não entendo, não DJ e dó A revelação do momento DJ e dó A revelação do momento Joaquim Lima Não é fácil não Mas Você não é de pedra A minha vez chegou em uma hora Eu sei, vou te amolecer Não é fácil não Mas Um dia o gelo quebra A minha vez chegou em uma hora Eu sei, vou te derreter Seu coração Bate de saudades Vai doer De tanto me querer Seu coração Bate de saudades Vai doer Vai doer De tanto me querer Vai bater em casa toda noite Vai me dar a lua de presente Vai me convidar para um romance E fazer amor comigo diferente Vai bater em casa toda noite Vai me dar a lua de presente Vai me convidar para um romance E fazer amor comigo diferente E fazer amor comigo diferente Oh, 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 oh Ah, se vai, amor Oh, 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 oh Ah, se vai, ah, se vai Jaque Lima Seu coração Bate de saudades Vai doer De tanto me querer Seu coração Bate de saudades Vai doer De tanto me querer Vai bater em casa toda noite Vai me dar a lua de presente Vai me convidar para um romance E fazer amor comigo diferente Vai bater em casa toda noite Vai me dar a lua de presente Vai me convidar para um romance E fazer amor comigo diferente Vai bater em casa toda noite Vai me dar a lua de presente Vai me convidar para um romance E fazer amor comigo diferente Vai bater em casa toda noite Vai me dar a lua de presente Vai me convidar para um romance E fazer amor comigo diferente Oh, 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 oh DJ Dom, a revelação do momento Jaque Lima Que lixo, hein? Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando Um casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver Aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Oh, oh, oh Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a toma que lhes atuais Toma aqui os cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a toma que lhes atuais Toma aqui os cinquenta reais Jock Lima E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver Aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Oh, oh, oh Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a toma que lhes atuais Toma aqui os cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a toma que lhes atuais Toma aqui os cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a toma que lhes atuais Toma aqui os cinquenta reais 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 Obrigado.